As autoridades sanitárias têm acompanhado os pacientes com Covid-19 em isolamento domiciliar através do telefone e caso houver uma situação mais grave, uma equipa médica é acionada. Informação avançada pelo Diretor do Serviço da Prevenção e Controlo de Doenças e que aproveita mais uma vez para chamar a atenção destas pessoas para evitarem atitudes de risco de sacontágio. Essas pessoas têm um controle telefónico que é feito. Se houver alguma intercorrência de maior gravidade, aí sim a equipa poderá deslocar e fazer uma avaliação. As pessoas que ficam em isolamento domiciliar vai depender também muito da consciência dessas pessoas. Elas devem cumprir rigorosamente as medidas, as orientações, as recomendações que as autoridades sanitárias passam para precisamente reduzir o risco de propagação. A pessoa não pode estar em isolamento domiciliar, estar a sair para ir pagar contas ou para ir fazer compras. Não pode ser assim. Se ela está em isolamento domiciliar, ela tem que continuar dentro de casa. Mesmo, por exemplo, aquelas pessoas que moram em apartamentos, em prédios, não podem descer a escada do prédio porque tem que ficar adentro do seu apartamento. Recomendações dadas pelas autoridades sanitárias e que, como avança Jorge Barreto, devem ser cumpridas. Recomendações adidas Recomendações